Olá, professores e professoras da Rede Municipal de Imperatriz. Nesse vídeo, você vai aprender a transformar os slides que você já tem aí no seu computador em uma videoaula utilizando a própria ferramenta do PowerPoint. Assim, você vai poder inserir essas gravações nas plataformas digitais de vídeos ou na própria plataforma disponibilizada pelo município. Essa é uma iniciativa do setor de anos finais da Secretaria Municipal de Educação de Imperatriz, a fim de contribuir com essas novas demandas e configurações de aulas não presenciais nas plataformas digitais disponíveis e educacionais. Lembre de se inscrever em nosso canal a fim de ficar informado dos novos vídeos durante esse período de adaptação. Se inscreva e não esqueça de acionar o sininho para que você receba as notificações. Antes de você iniciar sua gravação, é importante alguns cuidados prévios. Primeiro, que seu documento precisa estar finalizado na ordem de apresentação e animação de acordo com a fluência do assunto ministrado. É muito importante planejamento. Faça um pequeno ensaio da sua fala com a dinâmica de apresentação do conteúdo, de imagens e tópicos da aula. Assim, seu vídeo ficará bem mais interessante. Vamos então aos passos seguintes, ao passo a passo na prática de como você vai gravar essas aulas. Então, estamos aqui com o nosso vídeo, aliás, nossa aula em PowerPoint já pronta e concluída. Para gravar, você vem aqui em arquivar, em seguida clica em exportar, vai abrir essa guia de novos procedimentos, vem na segunda, criar vídeo. Essa nova aba será aberta e permaneça com a tela em Full HD, porque é compatível com o tamanho e a qualidade de telas atuais dos computadores e televisores. Na segunda guia, você vem, marca em gravar tempos e narrações, se assim for a opção, se você quiser gravar os tempos e as narrações de acordo com como você for gravando. Clicou, vai abrir a tela de gravação. Em algumas versões de PowerPoints, essa disposição de informações podem aparecer diferentes, mas a configuração é a mesma. Então, para iniciar a gravação, clica em gravar, vai abrir o cronômetro para você iniciar. Já sei que está gravando, e aí você vai gravando a narração, os tempos, a tela e tudo do seu PowerPoint. E quando finalizar, muito cuidado, professores, é bom lembrar que no momento de transição de um slide para o outro, como a gente viu aqui, há uma interrupção da narração. Então, tudo que você tiver de falar, todas as informações dadas, precisam ser dadas enquanto o slide está fixo, paralisado na tela. Ok? É esse momento de transição aqui. Finalizou o slide, para a gravação, fecha essa tela de gravação e clica aqui em criar vídeo. Vai abrir a janela com a sua opção, para você escolher onde vai salvar a sua videoaula. Vem em área de trabalho, aqui vou salvar na área de trabalho. Já tem um arquivo com esse nome, vou colocar o número 2 aqui. Clicou em salvar, vai começar então a renderizar o vídeo. Dependendo do tamanho do arquivo, isso pode demorar um pouquinho. Mas ao final, a sua tela, o seu vídeo, aliás, já vai ficar gravado na pasta da sua escolha. Esperamos ter contribuído e desejamos um bom trabalho a todos. Muito obrigada!